Alô, Becofilme, Relíquias do Funk, Claudio Artinho, MC Cauã, MC Pinladen, Renatinho em Alemão, MC Barriga, Totô em Cabeça, Alô, DJ Gabriel! Acende um cigarro só pra ver o tempo passar Que quebra um fino veneno vem a contrariar Segundo minuto a hora parece não passar O tempo de dar um tempo pra mente viajar Na calada da noite a fita já tá dada Posso até sentir o cheiro de escama no mar Deu brecha no barraco, cava o próprio buraco É só mais um que não vai ver o dia clarear Sentenciado há mais de cinco anos, aê Truta Marquinhos no peito quero sempre te ter Como jamais poderia me esquecer de você Tá tranquilo, tá com Deus, mantenha seu proceder Quero só relembrar o tempo de verão E de segunda a segunda era só curteção Mulherada da elite, nossa banqueira forrada Te espero juntamente com toda a rapaziada Tchigô, o bonde do fuzil PJL é nós que tá representando É nós representando Tchigô, o bonde do fuzil PJL é nós que tá representando É nós representando Se pegar o pé Valeu, mas se pegar, Tchiglope Seguro, então que eu quero ver Disposição, lealdade, proceder, pode crer Representando C.R. é nós, aê Fala que é nós Geral que eu quero ver, por quê? Vamos em frente, o bonde é pesadão Eu peço sempre a liberdade dos irmãos Por enquanto eu deixo um abraço e um beijo no coração Nossa vitória é ver geral No mundão é nós Então chegou, o bonde do fuzil PJL é nós que tá representando Lá, iá, lá, iá É nós representando Tchigô, o bonde do fuzil PJL é nós que tá representando É nós representando E se pega os velhos Se pega a Tchiglope Hoje o dia tá nublado O sol tá querendo sair Essa noite pensativo Eu não consegui dormir Pensando, imaginando Bolando um grande plano Detalhes de todos os cantos da casa do coreano Que tem circuito interno É bem distante da favela Pra dificultar a entrada Em cima tem cerca elétrica Mas nós não se intimida Trabalha com muita calma A família é quatro equipe Cadê equipe quatro caras? Então vai! Primeira equipe É quadrilha de ladrão Frentinha, massa e manquinho Parou, falta o tom E agora a segunda equipe Os cara agindo uma boa Jaguinho, branquinho Leitão e vem coroa Que a casa do coreano Parece casa de filme O assalto fica perfeito Nós chama a terceira equipe Filhote dentro do carro Já preparado pra fuga Felipe no banco de trás Gordão, casus, MG Linha de frente Esse aí eu não me esqueço Heite, caixa, Diego Na contenção do dinheiro Foi mais de um milhão de dólar Que a família arrecadou Por que por nós é o seguinte Não pagou, nós torturou Isso é só bandido antigo De antigas tradições Não é mais de mil e mil É de milhões pra milhões Cabelo da Tony Coutry Pra mostrar que é de vilão Lado mal e lado bem Nós é bom, mas não é bombom O toque da roneteira Entre becos e viela Meia preta e meia branca Que nós joga na canela Os irmão tarde Em cima da CB mil Recalcado cresce o olho Vai pra puta A cada segundo Nós dá uma acelerada E a cada acelerada É um tipo de risada Vrou, 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 rohou Ha, 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 ham Mululô Vai que ônove e zero Os vizinhos já até descobriu O perdido aqui é nóis Quero ver quem vai pegar Por que aqui nós dá risada E bota pra acelerar Mululô Ha, ha, mululô Ha, 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 ha Mululô Ha, ha, ha Mululô Ha, ha, ha Mululô Ha, ha, ha Mululô Ha, ha, ha Esse é os moleque cabuloso, joga as duas mãos pro ar Tira esse véu da maldade, você tá ligado, o final é fatal Eu já tô preparado e tu tá disfarçado, o veneno é mortal Tira o véu da maldade, você tá ligado, o final é fatal Eu já tô preparado e tu tá disfarçado, o veneno é mortal Se correr tá ligado, não vai ter achar, nós vamos lhe pegar E o meu tempo de força, não tenho motivos pra comemorar Aqui tudo mudou, e o que só restou foram muitas saudades Os que foram pro céu, outros tão presos sem a liberdade Oi, mas não tem nada não, eu tô na fé, eu tô em oração Sou guerreiro, eu tô firme, eu não vou me entregar a essa desilusão O bonde abençoado, minha estrela não vai se apagar Hoje eu tenho certeza, é do lado do justo que eu quero ficar Entre o bem e o mal, eu vou ficar desse lado do mundo Muito sem Deus não é nada, mas pouco com ele pra mim já é muito Sai do crime, moleque, você não é guerreiro, esse mundo é do cão Tem que tá fortemente, vem preparado de fuzil na mão Não falha na missão, então faça o possível pra não se arrastar O demônio é cruel, dá um cheiro de morte no ar O demônio é cruel, dá um cheiro de enxofre no ar Eu me pego aqui sozinho, ó lembra do passado A gente era amigo sempre lado a lado Nas horas mais difíceis a gente estava junto Molecagem, traquinagem, fizemos muito Sempre as nossas brincadeiras e nosso soler Não sai da minha mente onde está você De repente, meu amigo, você mudou Das brincadeiras de criança você se cansou Você mudou a sua vida da água pro frio Era só um moleque, agora é um bandido A brincadeira predileta é fugir da polícia Roubar a vizinha se cair na ruína Oi, ai que saudade dos amigos meus Não estão aqui, estão junto de Deus Eles estão guardados no meu coração Orei pra estar no céu e não na escuridão Oi, ai que saudade dos amigos meus Não estão aqui, estão junto de Deus Eles estão guardados no meu coração Orei pra estar no céu e não na escuridão Orei pra estar no céu e não na escuridão Oi, ai que saudade dos amigos meus Não estão aqui, estão junto de Deus Eles estão guardados no meu coração Orei pra estar no céu e não na escuridão Oi, ai que saudade dos amigos meus Não estão aqui, estão junto de Deus Eles estão guardados no meu coração Orei pra estar no céu e não na escuridão É quase beco filme